Olá, sisters! O CISCast é um oferecimento das nossas apoiadoras, pessoas incríveis que nos apoiam todos os meses para que o podcast possa chegar a vocês todas as semanas. Quer fazer parte do Apoia-se? Acesse apoia.se barra CISBrasil. Olá, sisters! Estamos de volta com mais um CISCast. Depois do CISCast passado, que foi bem polêmico, a gente recebeu bastante comentários sobre o CISCast. A maioria é bom, mas claro que tem comentários de pessoas que não gostaram tanto do tema. Mas vamos seguindo, é assim mesmo. E para avisar a quem não gostou do CISCast passado, talvez seja melhor nem ouvir esse, porque a gente vai meio que continuar nesse assunto. Porque não tem como não falar, né, gente, sobre tudo que está acontecendo. E a gente está numa Katrina aí forte na briga pelo Oscar e estão muitas entrevistas e o assunto do momento é esse. Então, se você não quer ouvir, se você acha que não concorda, não quer se irritar, melhor nem ouvir, então. Mas se você gostou do último CISCast, se você mesmo tendo uma opinião contra, você acha que é legal ouvir coisas diferentes e que amplie o debate, amplie um pouco as suas ideias do que você pensa. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar nos ouvindo. E hoje a gente tem... Eu estou aqui com a Ju, de volta. Oi, Ju! Ei! Estava com saudades, hein? Muito tempo sem participar desse CISCast. Mas estou aqui. A Ju está corrida, né, Ju? Está difícil, né, Ju? Meu chefe tem que voltar da Europa, gente. Ele fica lá e trabalha igual uma doida, mas está tudo bem. A gente também estava com saudade. E hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, que é a Ivone, do CSI. Todo mundo, eu acho, que está no FEM, não conhece. Quem não conhece, deve conhecer. Oi, Ivone! Prazer! Ótimo ter você aqui. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Olá, meninas! Olá pra todos! Olá! Todas as rosas, as flores e os alecrims dourados, olá também! Sim, também merecem o olá. Todo mundo. Porque escutam. Escutar, elas escutam. Escutam, escutam, traduzem. É uma maravilha, sim. Então, a gente... Semana passada... Semana passada, não. Não se esquece de passado, porque não foi bem na semana passada. Mas nós comentamos aqui sobre a polêmica entrevista da Katrina para a Vene de Fer, em que ela falou várias coisas, entre elas sobre as fãs que ela considera como malucas. Isso repercutiu pra caramba. E aí teve muita discussão sobre a quem ela estava se referindo na frase. Porque, na real, a Katrina mesmo não falou quais eram as fãs sobre... Ela não falou sobre o Sam, ela mesma. Isso foi inserido ali na matéria. Mas ela estava falando sobre uma questão de pessoas que invadem a privacidade. Então, com certeza, ou ela contou essa história toda para a repórter e para a revista, ou a equipe dela fez. Isso aí a gente não sabe bem como foi. Mas repercutiu. A gente falou sobre isso. A gente deu a nossa opinião aqui. Falamos que achamos desnecessário e não precisava. Ela poderia ter falado sobre invasão de privacidade sem falar tudo o que ela falou. Enfim, demos nossa opinião. Tudo foi uma questão de abordagem, né? Foi. Foi. E agora a gente vai falar um pouco sobre como essa entrevista para a Vene de Fer parece ter sido uma entrevista um pouquinho fora da reta, da linha ali, porque ela vem dando outras entrevistas e o tom parece que mudou bastante. Parece outra pessoa, pessoa contraditória, né? Mas antes da gente falar isso, eu queria saber, Ivane, qual a sua opinião sobre a entrevista da Katrina para a Vene de Fer? Eu acho que desde que eu acompanho Outlanda, né? Não só dela... É muito tempo, é desde o iniciozinho. Não só com relação a ela, mas de todos os outros membros do cast. Eu acho que foi a entrevista mais estranha que eu já vi, né? Se não tivessem dito com quem era a entrevista, e só mostrado e ocultado os nomes, eu não diria que teria sido uma entrevista dela. Foi uma entrevista, no mínimo, estranha, e no meu ponto de vista foram dois erros tremendos que foram cometidos. É assim, você não ataca os fãs, né? Você é um artista, você não ataca fãs e você não ataca de maneira passiva-agressiva o seu empregador. Porque além da história de dizer que existem as fãs que são loucas, existiu também aquela história de dizer que queria muito dirigir, mas ninguém dá uma oportunidade, né? Como se fosse uma coisa que estivesse buscando muito e como se o pessoal da produção não acreditasse nela ou não desse valor, não botasse fé no que ela faz, né? O que em todas as entrevistas anteriores, sempre que ela falava da produção de Outlander e de tudo, não era isso que deixava passar, né? A gente nunca... Quem conhece toda a carreira dela sabe a relação que ela tem com o Meryl, com o Meryl, com todo mundo lá. De muita proximidade, né? Exatamente, inclusive muita proximidade de amigo e tudo e a gente imagina que ela, e sem, até como produtores, tem muito mais abertura. Então, assim, aquela história que ela disse, ah, eu já pedi, mas todo mundo faz ouvido de mercador, né? Foi como se dissesse isso. É, foi estranhíssimo. É, estranhíssimo. E uma outra coisa estranhíssima também que eu achei foi a necessidade de uma entrevista, né? Onde ela está falando do filme novo dela, né? Onde ela está se colocando como uma... Alguém, né? Que está concorrendo. Ela foi chamada para aquilo ali por causa do filme, porque ela é uma das cotadas, né? Para o Oscar. Aí, de repente, chega lá e coloca... Uma coisa que a gente tem que sempre pensar é que aquilo ali não foi espontâneo. Exatamente. Ah, nossa, olha essa atriz que está descomeçando, despontando em Hollywood, chegando agora em Hollywood. Não foi, gente. Isso ali é negociação, negociação, negociação para que ela ganhasse a capa e a matéria principal. É, então, assim, ao invés de começar a falar sobre os milhares de projetos que ela tem, né? E tudo, ou mesmo da experiência dela em Outlander, né? Mas alinhavar, né? Um pouco de como foi a experiência e tudo, de repente, coloca o senho no meio da matéria. Porque, assim, não era sobre ele, não era sobre a vida privada dele, não era sobre o que as pessoas pensam, quem ele está ficando, ou quem ele está pegando ou não. Ou não é porque as pessoas... Não era sobre as pessoas questionarem, né? A vida privada dela. A entrevista era sobre ela, sobre a carreira dela, sobre tanta coisa bonita para colocar, né? Então, a gente viu que, assim, todas as entrevistas dela anteriores, ela sempre fez um esforço muito grande, né? Para colocar coisas da vida dela, os projetos e tudo que ela estava fazendo. E nessa, né? Parecia que ela era uma entrevista onde ela estava analisando, né? A vida sentimental dela e o que as pessoas achavam na vida sentimental dela. Então, assim, foi uma entrevista estranhíssima, estranhíssima mesmo, né? E as pessoas não entendem quando a gente critica isso, não é? Porque parece que você criticar uma atitude isolada de Sam ou uma atitude isolada de Kate, parece que você deixou de gostar deles, né? Ou parece que você não é mais fã, né? Mas não é. E gosto e amo todos os dois por igual e torço por todos os dois. Agora, eu não sou cega nem surda, né? E nem louca para não... Nesse sentido do fanatismo, não é? Porque o fanatismo, ele cega você, ele deixa você surda, você enlouquece, né? Porque você fica tão alucinado, né? Pelaquele tipo de... Pelaquela pessoa que você não consegue enxergar os defeitos. Então, esse tipo de fan que não consegue enxergar os defeitos, eu não sou, de jeito nenhum. Nem deles nem tem de ninguém, nem de nada. Sim. Eu acho que isso... Você coloca a pessoa, né? Num pedestal de uma criatura que não erra, que não comete erros, que é perfeita, que... E você não consegue ver que é um ser humano que comete falhas e que tem interesses na vida como qualquer pessoa. Então, em nome desses interesses, as pessoas fazem coisas que nem sempre... É o que a gente sempre fala aqui. O que eles fazem, a vida deles, não é a nossa realidade. Então, a gente nem consegue... Não podemos medir pela nossa régua. Medir pela nossa régua, exatamente. Mas a gente consegue falar, olha, isso aqui não foi uma atitude legal. Essa aqui não foi uma frase boa. Igual quando o Sam foi para o Havaí, ele resolveu falar no Twitter que ele tinha direito de tirar férias. Pois é. Ele estava errado, ele também. Então, assim, não tem como a gente ficar passando pano, né? Para quando eles fazem as coisas erradas. Eu tenho uma teoria, né? É, Ju, eu ia te pedir para falar sobre isso. Mas só completando rapidinho o que a Ivone falou, essa questão de parecer ser uma pessoa completamente diferente foi a mesma sensação que eu tive. Não pareceu... Lendo a entrevista, não pareceu ser a Catina que a gente conhece. Pareceu outra pessoa. É uma pessoa muito agressiva em todas as respostas. É meio irônica demais. Mas até com esse negócio de ah, eu fico pedindo para dirigir, mas fazem, fingem que não me ouvem. O que eu posso fazer? Eu acho que a Alecia é uma Catina se colocando muito como vítima das situações e coisa que ela não é. Muito pelo contrário. Isso. Então, saiu da curva completamente. Ju, fala a sua opinião, que acabou que você também não participou desses cast passarem, então a gente também quer ouvir. Não, mas até brevemente. Eu acho que naquela entrevista ali da Vanessa Pé foi criada uma persona para ela, sabe? Eu acredito que o teor das respostas da Cat não tenham sido aquele exatamente. Eu acho que houve muito tratamento... Essa é uma teoria, tá, gente? Houve muito tratamento de assessoria, não só para a história que se contou antes para a jornalista, mas também na realização e na feitura do texto final da matéria que foi lançada, porque é completamente estranho, é completamente deslocado da personalidade da Cat que a gente conhece, que ela é pé na porta, que ela é corajosa para dizer certas coisas, para se colocar em certas posições que muitas vezes podem ser até impopulares. E isso a gente sabe que ela faz. Mas a maneira como ela se colocou é muito pouco do que a gente está acostumado com ela. Então, eu tenho a teoria que ali foi criada pela equipe dela, pelos RPs, uma persona, uma persona vendável para a Hollywood. Para a Hollywood. Ela chega aos 42 anos, assim, velha, né? Para que a indústria do cinema de Hollywood consome de artista, a Cat chega velha, chega com muito potencial para a Oscar, chega só trabalhando com os grandes, com os diretores carimbados, com elencos poderosos, e precisava criar uma imagem em torno dela, que é a imagem da super mãe, da super mulher, da super profissional, da vítima. Da vítima também. Hollywood adora comprar esse personagem. É, por mais que, para quem... Então, você falou isso da persona. Foi uma entrevista, eu acho, que muito para quem não conhecia a Catina. Para quem conhece, ficou estranho. Dá para perceber até a abordagem da divulgação. A Cat divulgou essa entrevista de uma maneira diferente. Diferente. Ela divulga todas as outras, sabe? A participação dos colegas de Outlander e dos outros amigos dela foi de uma maneira também, com comentários e coisas, de uma forma muito extensiva, que é diferente das outras matérias. Então, assim, foi algo muito direcionado e muito tratado, muito trabalhado. Não foi espontâneo. A minha teoria é que, na criação dessa persona, Cat, vendável para a Hollywood, perdeu-se a espontaneidade. E eles viram que deu ruim. É, deu. Não pegou bem. Tem aqui algumas falas dela, e aí a gente vai falar sobre as contradições. Mas tem umas falas que são... Por isso que eu falei que algumas coisas soam um pouco agressivas, às vezes um pouco debochadas demais. Quando ela fala sobre encaixar a Outlander com outros trabalhos. Aí ela fala, ah, eu estava falando com o meu agente sobre um trabalho. E aí eu estava, tipo, ah, a gente tem que começar por onde e quando. Porque senão não dá para encaixar. Parece que ela está meio que reclamando que, ah, ela fala depois, é bom fazer a Outlander, porque abriu muitas portas, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho como aproveitar. Então, pega mal. Porque foi a Outlander que abriu as portas, afinal de contas. Então, ficou estranho. Ficou... Pô, mas você está reclamando? Porque, gente, ser atriz, ter um emprego fixo é difícil? Ela está numa posição muito privilegiada de quem tem... Está numa série há oito anos. Então, assim, eu acho que pega mal até para quem está na indústria, pega mal. Soou um pouco errado. Parece um pouco soberbo até, assim, tipo, como assim você... Ela se coloca como... Já chega questionando onde e quando, não é? Quando você chega em Hollywood, você tem que ter aquela coisa da humildade, de aceitar com muito bom coração as oportunidades que Hollywood te dá. A gente bem sabe que a produção de Outlander é uma produção exaustiva. E a gente sabe que a sétima temporada será uma produção muito, muito, muito exaustiva, porque ela vai ser extensa. Mas... Falar dessa forma, a abordagem foi completamente equivocada. Da matéria toda. A matéria toda. Eu achei muito, 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 muito estranho, porque não bate com nada do que ela diz sobre a Outlander antes disso. E nem depois. Exatamente. E nem depois. Porque ela já falou depois e não bate. Isso, exatamente. Porque ela sempre falou da série com tanto carinho e eu lembro sempre, tanto ela quanto sempre, sempre quando eles falam da dificuldade que é para gravar, das horas que são de trabalho, aí no fim eles disseram, mas ainda bem, isso é bom, porque há tanto tempo atrás, uns anos atrás, a gente não sabia nem como é que ia pagar o aluguel. Mas agora, a gente tem trabalho de tudo. E é um trabalho que abriu porta de tudo. Sempre. O discurso deles sempre foi esse. Então, assim, de repente está reclamando, porque está numa série, a gente sabe que quem é ator e atriz de série, eles têm esse problema, principalmente de séries que são muito longas. mas não é impossível. Por exemplo, a Lauren gravou recentemente em uma série que ela está, inclusive, com o personagem principal e ela conseguiu gravar e tantos outros gravam paralelamente. Dá para fazer. É difícil, mas assim, todo ator de série passa. Dá para conciliar. E, assim, hoje em dia, atores muito grandes, atores que normalmente só faziam cinema, estão fazendo série, porque é uma coisa que os streamings chegaram com o pé na porta e os atores estão todos fazendo. É, eles estão fazendo séries, minisséries longas e eles fazem cinema ao mesmo tempo. Então, assim, para ela ter um nome relevante para ser chamada para papéis, Outlander é fundamental. Se acaba a Outlander, o nome dela cai de... Ela corre o risco, não estou dizendo que vai acontecer, mas ela corre o risco de cair no esquecimento. Sim. E a Outlander está sempre trazendo o nome dela à tona e as atuações, né, que ela tem na série. Lógico que é mérito dela, não estou dizendo que não é mérito dela, mas a série está sempre lá trazendo o nome dela, né, o trabalho dela. Então, o arrobaio... O Delfaste vai mudar um pouquinho esse panorama, né? É, o Delfaste vai mudar um pouquinho esse panorama da dependência de Hollywood. Eu acho que abre portas para ela conseguir, sim, outros trabalhos. Mas, o ganha-pão dela permanece sendo a série. Que isso. Exatamente. Exatamente. E aí, quando ela falou assim, eu achei que soou tão... Pegou... Pegou mal, sabe? Ficou... Não soou como ela. É. Não soou como ela, exatamente, parecia outra pessoa. E aí, tanto parecia outra pessoa que aí, depois, em outra entrevista, ela já muda o tom completamente quando ela fala de Outlander. Ela já fala, por exemplo, nessa última matéria agora, que saiu, ela já agradece, ela já fala que, ah, não tem... Eu sou muito sortuda, eu fui muito sortuda de conseguir essa série. E aí, ela já fala que os fãs... Ela já fala da parte boa, né, dos fãs, que os fãs são maravilhosos e tal. Então, você já vê um tom que mudou muito. Isso. E aí, também, pela deadline também, que ela deu entrevista em janeiro, foi logo depois que ela recebeu a notícia da indicação para o SEG, né, ela fala sobre a questão de dirigir e parece ser outra pessoa falando. Porque aí, ela dá um dado que não bate com o que ela falou antes. ela fala, a gente teve discussões sobre eu dirigir o T-Lender na temporada passada, só que muitas coisas ficaram no caminho, como a pandemia, minha agenda e a minha gravidez. Então, não aconteceu. Mas eu espero que na próxima temporada aconteça. Então, aquilo que ela falou de que, ah, eu peço, mas ninguém dá ouvidos, o que é verdade? É diferente. É, ou não dá para ser duas coisas, gente. Ou ela tenta, fala, e ninguém dá ouvidos. Ou teve uma conversa e outras coisas ficaram no caminho. As duas coisas não dão. Exatamente. Então, parece duas pessoas falando. É. Mas é interessante, porque assim, muita gente que eu acompanho do Twitter, até fãs bem jovens e tudo, todas elas, mesmo não estando no fandom há tanto tempo, elas sempre falam falando dessa história da contradição, né? De que, alguma delas até disse, assim, quando você se força a contar uma história, você acaba esquecendo muitos detalhes. Então, toda vez que você vai contar a história, você conta de uma maneira diferente. Isso acontece com os dois o tempo todo. É, os dois o tempo todo. Isso é uma coisa muito, 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 muito marcante, né? Quando a gente acompanha os dois. E, eu estava vendo hoje um Twitter, eu acho que é do Chris Evans, ele falando, agradecendo aos fãs, isso, né? Eu acho que foi dele. Pronto. Foi ele mesmo. Foi ele dizendo que ver todos e agradecendo por tanto amor. E eu até comentei, deve ser uma sensação muito boa, né? Você ser fã de alguém que fala bem no geral, De todos os seus fãs, né? porque o que a grande, a grande questão, Quando, é sempre que questionaram, primeiro aquele comunicado que, assim, o isolado de Taubaté fez quando ele estava no Havaí. Estamos dizendo, né? Culpando, né? As fãs por perseguirem a vida privada dele. Quanto a essa última entrevista, sempre quando acontece isso, é, E quando veio me perguntar, eu disse, eu não acho que eles estejam falando de mim, porque, assim, eu nunca fui para a porta Eu também. Eu nunca liguei, eu acho que eles estão, eu não vivo atrás deles e eu não persigo eles. A única coisa que eu sei deles é o que eles jogam nas redes sociais, né? As localizações que eles dão de onde estão, mas isso aí é completamente responsabilidade deles e de quem anda com eles, assim. Mas, é, eu não, ando atrás dos dois. Então, assim, isso não serve para mim. O que eu acho ruim quando eles fazem isso é porque as pessoas que se acham advogadas de defesa da honra deles, as defensoras da virgindade, né? Dos dois, elas vêm para cima de quem? Da gente. Da gente. Elas acham que nós, né? Somos aquelas pessoas das quais eles estavam falando, né? Quando, na realidade, né? Nós todas somos mulheres que têm mais o que fazer na vida do que estar indo ficar na casa dos dois ou, então, estar pagando para descobrir coisas a respeito dos dois, sinceramente. Exatamente. Olha, que nem do meu marido, Tobias, eu pagaria para ficar recebendo toda a vida. Minha gente, pelo amor de Deus, estão se achando demais, né? Me toquem. Mas, é, a única coisa que eu acho ruim é porque lá vem os alecrims dourados, aquelas pessoas que, né, são perfeitas, né? Não, e não tem coerência, porque, imagina, se a gente, se nós, shippers, né, é, do tipo, se a gente tivesse a evidência, a evidência concreta ali, ó, uma foto, o, uma certidão que seja, por que a gente esconderia? Por que? Se a gente, se elas falam tanto que a gente quer provar que está certa, que está, não sei o que, não sei o que lá, que tinha esfregado essa evidência na, na, em todas as redes sociais há muito tempo, não se faz isso, não, 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 não chega a esse ponto, porque a gente respeita eles, porque a gente admira, porque a gente pensa no futuro deles, o que pode prejudicar de carreira na vida pessoal, é muito diferente, é muito ilógico quando acusam dessa forma. Ah, e o que acontece é isso, porque eu estava dizendo para as meninas, antigamente, no início do fandom de Outerlander, é do seguinte, existiam as pessoas que eram fãs dos livros e as fãs da série, então assim, brigavam entre si, porque as que eram fãs do livro ficavam revoltados, mas que só vinham a série, e as que só vinham a série diziam que a série era melhor do que o livro, então brigavam entre si. Aí depois começou a briga é das shippers e antes. Aí depois chegou no ponto agora que existem Only Fame e Only Kate, e nós que somos shippers ficamos ali pelo meio, então a gente é atacado pelos dois lados, porque elas não gostam das outras e as duas juntas não gostam de nós. De nós. Exatamente. Então a gente fica por ali pelo meio, tentando respirar, tentando exercer o nosso sagrado direito de ser fã de quem a gente quiser e do jeito que a gente quer. E do jeito que a gente quiser, exatamente. Mas elas acham que tem que nos atacar e que tem que nos moldar, né? Interessante é que são pessoas que têm, elas praticam a gentileza, mas só quando é em relação a ser, um lado é só em relação a ser e o outro é só em relação a alguém. Porque em relação a outros. O resto? É, é xenofobia, é tarifo, é tudo. Exatamente. Preconceito. Sim, preconceito, todo tipo de preconceito. Hate, xingamentos, inclusive os fãs e aí eu vou roubar a sua expressão e vou, né? Ali tem os dourados que acham que são as preferidas da Catefina, por trás elas estão se perseguindo. Fã brasileira, fã latina e estão dizendo que para ser fã precisa falar a língua do ídolo, que eu nunca vi disso na minha vida, foi a primeira vez. Onde já se viu, né? Você imagina se só quem é, quem fala inglês pode ser fã de alguém que fala inglês. Então, coitada dos doramas e dos coreanos não poderiam ter outros fãs. Exatamente. Eu estou pensando na Gordinha no BTS que é a banda preferida da minha filha. Como é que ia ser a situação, né? Pois é, não pode, então. Só quem fala coreano pode gostar dos ídolos coreanos. Quem fala inglês gosta de quem fala inglês. Quem fala português gosta de quem fala português. Gente, a gente vive num mundo globalizado, isso não existe. Todo mundo pode ter acesso a tudo. Exatamente. Ah, porque vocês não entendem a linguagem, então vocês não podem saber do que ela está falando. Pelo amor de Deus, né, gente? Por favor, vamos. A coisa assim já passou, né? De todos os... Do jardim dos alecrims dourados, porque assim, deve ser uma cepa nova de alecrims dourados que está aparecendo. Pois é, e aí é complicado, porque isso também é xenofobia, porque você vai dizer o que a pessoa pode, que a pessoa não pode gostar, que a pessoa pode entender a língua, não pode entender, então a pessoa não pode ter acesso. A gente põe legenda nas coisas, porque a gente quer que as pessoas tenham acesso ao que eles falam. Então, parem de traduzir o que esquece, gente. Parem de traduzir o que esquece. É, vocês também parem de traduzir. Não tem nada a ver com vocês estarem escutando. Pode ouvir. Exatamente. E uma outra coisa, minha gente, também é a história do etarismo, né? Eu estava vendo uns prints, né, que me mandaram, aí elas reclamando porque, ah, essas mulheres velhas com mais de 40 anos ficam atacando as pessoas. Tem isso também. Meu Deus, elas são fãs de uma mulher que tem mais de 40. 40. tempo. Elas são paradas para pensar assim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra coisa é normal que no fã do Doutlanda, né, tem a gente mais velha porque olha o tempo que os livros foram escritos, né? Olha o pessoal que começou desde aquela época. É verdade, é verdade. É um conteúdo completamente adulto, né? Olha a idade da Dayana, minha gente. A gente vai o quê? Proibir ela agora de escrever os livros porque ela fez 70, né, agora? Fez 70. Foi. A gente vai proibir. Não, não vai escrever mais não porque a fã do Doutlanda agora a gente só quer o pessoal com menos de 30. É loucura, né? Não é possível isso. É loucura muito preconceito. É preconceito demais. Como esse tipo de preconceito você quer ditar o que é certo e o que é errado. Querem ditar como você pode ser fã e como você não pode. O que é ser um bom fã e o que não é ser um bom fã. Então, se você segue aquela cartilha ali você é um bom fã. Se você não segue aquela cartilha ali você não é um bom fã. Então, assim, não, né, gente? Não. Exatamente. Porque o que a Cat fala sobre fãs abusivos daquela maneira não é fã, gente. Você já corta a palavra fã disso aí. Não é fã. É uma pessoa obsessiva. É uma pessoa mal intencionada. Está com uma fé. É outra coisa. Não é fã. Não é o significado da palavra. Não é a vivência e a experiência. Isso vem de todos os setores do fandom. Isso não é uma exclusividade de shippers, ok? Tem antes que invadem a privacidade. Tem homens que invadem a privacidade. E tem shippers que passam dos limites também. Tem todos os segmentos aí do fandom. Isso não pode cair só para um esquematizar e falar olha, isso aqui ela está falando para shippers. Nenhuma vale nada. Outro dia no Instagram uma pessoa comentou assim que a gente fez um post shipper. A gente sempre faz post shipper. Vamos continuar fazendo. A pessoa comentou assim ah, eu fico impressionada com a resiliência de vocês para continuar depois da entrevista da Christina. Aí eu fui e respondi bom, a gente mesmo depois da entrevista a gente não se sente como se ela estivesse falando ali atingido a gente e a gente vai continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Não vai mudar. Ah, mas ela quis falar ali desse lado das pessoas que acreditam nela condição. Aí eu falei bom, para mim ela quis falar também das pessoas que invadem a privacidade coisa que a gente sabe que a gente não faz. Então a gente continua fazendo o que a gente faz a gente não acha que shippar não é fora da lei gente. Não é ilegal ainda, né? Não é ilegal. Pois é. Então assim não estou me apresentando de errado. E shippamos por culpa deles porque né? Porque tudo coisa que eles fazem. O irmão lança as árvinhas as árvores como uma das instituições de apoio do MPC aí duas entrevistas já depois significado muito pessoal para ele. Pois é. Que tem significado muito pessoal e depois do lançamento já é a segunda vez que a Cat lembra das árvores também. Gente, eles acham que ela estava esquecendo nas entrevistas antes. Agora ela resolveu que ela precisa lembrar. Ele lança o negócio e ela lembrou que aconteceu isso e ela resolveu ir lá e agradecer no Twitter a pessoa que foi a inventora do... Ela não é a dona do projeto do projeto das árvores que eu digo. Ela foi quem criou a homenagem para a Catrina. mas o projeto já existia não foi ela que inventou. Só isso. Essa aí é a diferença também que a gente pode colocar aí, né? Tem essa diferença importante essa diferença. Então, são atitudes deles, né? Tem uma pessoa no meu grupo no CSI que ela sempre fala eles começaram com tudo isso todo mundo chipa porque todo mundo teve muito material o tempo todo e do mesmo jeito que eles começaram a fazer isso eles poderiam ter terminado também de uma maneira normal. Muito tempo. Sim, há muito tempo. Porque, por exemplo, a gente vê a Lauren e o César eles postam fotos um junto do outro sentados junto do outro no banheiro do outro e sentados juntos e conversando e se divertindo e tudo mas eles fazem isso tão abertamente tão sem culpa tão desde o início, né? Que ninguém pensa ninguém questiona ninguém vai atrás é tudo tão normal, né? Se um dia se descobrir aparecer que ele tá namorando vai ser uma coisa tão natural também e também se não é eles não namoram é tão coisa que ninguém questiona ninguém fica questionando meu Deus será que a Lauren e o César namoram? Porque é muito natural muito aberto o que eles fazem, né? Eles não vivem de esconderijos e tudo, né? E eles fazem um casal na série super simpático cheio de química também ok? Que não são os pais os inventores da química porque os dois são de Amy e Claire mas são mas eles são maravilhosos em cena também numa sinfonia maravilhosa isso, isso e aí é super pra acreditar que são um casal também dá pra olhar pros dois e falar olha que gracinha podem estar juntos e existem várias pessoas que chipam e eles agem naturalmente é, eles acham naturalmente porque quem não deve não teme, né? mas é pra ser que desde aquela história de usar máscara naquela fatídica primeira foto de Paris já começou da linha que veio que o esconderijo ia ser eterno vamos passar o tempo todo agora usando máscara tudo ele não usa não dá um tapão nele porque eu não uso aquela foto você falou uma coisa certa agora Ivone aquela foto lá de Paris lá no início que você fala que eles estão fantasiadinhos exatamente a foto que eu sempre digo aquela foto de 1927 de Paris ali que começou tudo e eles foram mascarados ali ou seja eles não se mostrar ali então assim até hoje eu falo gente eu sempre falo isso não existe por mais que acontecem algumas coisas muito marcantes na história dos dois e as pessoas ficam questionando sempre a gente mas como vocês ainda continuam te falando gente não dá pra desver o que a gente já viu é e também não dá pra negar as coisas que continuam a acontecer porque assim se vai sempre parar da gente vir mas parou dali não parou continuam a acontecer as coincidências continuam acontecendo por debaixo dos panos e nem preciso ser muito ser experto pra descobrir as coisas tudo aparece depois é só é só uma questão de analisar e olhar e saber que tem coisas acontecendo e você vai vendo não precisa ser muito não precisa ir muito longe não é é o que eu falei eu queria dizer também porque veio uma pessoa questionar porque tudo que a gente eu não sei se é Ivone ouvi ou não se esquece passado eu comecei com falando vários reciclos muitas coisas que aconteceram em tudo e aí uma pessoa veio ah mas se vocês sabem de tudo isso é porque vocês colocaram detetive particular eu queria ter esse dinheiro gente se eu tivesse o dinheiro pra mandar detetive particular pra Inglaterra pro Reino Unido ou pra Los Angeles poxa eu não tava é só esquece o pessoal esquece de converter moeda né também 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 vieram perguntar porque a Catina também nessa entrevista infeliz aí porque inclusive ela resolveu chamar atenção por umas coisas que não eram que ninguém muita gente não sabia e ela botou ali então muita gente passou a saber né gente quem testou do lençol no estrado é quanta gente veio perguntar que lençol era esse meu Jesus igual pra gente veio um monte de gente que nunca tinha nem sabido do lençol e veio falar gente mas que lençol é esse e aí ela ela abre pra um conhecimento né que a pessoa não tinha o interesse que a pessoa não tinha e gente também que falou nossa eu tinha visto esse lençol mas não tinha nem ligado mas agora ela falou tipo então realmente né tem alguma coisa aí a importância que ela deu a isso né porque dá importância quando você quando é uma coisa que você que é uma coisa tão absurda você não dá importância pra aquilo não ela trouxe a luz aquilo ali ela foi lá e botou aquilo em evidência então foi uma coisa que incomodou você vê que incomodou e o resultado dessa da curiosidade das pessoas foi mais tendida a falar nossa realmente o lençol é igual do que não isso isso é besteira e começaram os questionamentos porque ela ela disse que não vai dizer de jeito nenhum o nome da criança não vai mostrar a criança de jeito nenhum aí todo mundo começa a questionar ou seja ela tentou foi muito muito estranha aquela entrevista porque assim não era nem pra ter falado nada disso não era nem pra ter citado o nome de senha a não ser aquela e outra coisa foram né pra ele pra ele falar a respeito dela né não fez sentido nenhum exatamente né que meu Deus do céu eu poderia ter falado com alguém do elenco do filme né o Jamie 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 outro ator é o mesmo já que o Tunico não fala tem uns paradrapos na boca mas assim foi tão sem sem propósito né colocar falar ali aí colocar o nome dele no meio e depois sair distinchando toda essa história sabe quem quem leu a primeira vez vai atrás agora né pra procurar saber e vai encontrar material né a própria declaração do Sam a própria declaração do Sam o que ele fala na revista é um é muito estranho também porque ele vai falar que ela vai até as últimas consequências vai até né no que for preciso pra se defender né pra defender o ponto então assim você lê aquilo você fala assim ele valida né tudo ele valida ele ratifica é e é interessante porque a gente não vê isso né com outros a gente não vê não eu saio pesquisando tentando eu disse meu Deus será que eu vi isso né alguma vez não tem a gente não vê só com o pessoal que é casado né também normalmente a gente não vê o parceiro a parceira teve teve a Prianta agora na capa da Vanitya também e aí chamaram o Nick Jonas pra falar dela mas eles são casados né então significativa por que chamaram o Sam por que quiseram a opinião dele ali se fosse uma matéria exclusivamente sobre a Outlander até poderia ser mas era uma matéria tinha que ter chamado o Sam pra matéria da Prianta não é o próximo coixar da Prianta é o próximo ele deveria ter falado da Prianta também não chamaram né então assim é complicado é aquela coisa né muita uma vez eu li num um menino até colocando fez uma entrevista no Tumblr dizendo que alguém tinha dito em Hollywood que as pessoas viam os dois como já como uma unidade e isso faz tempo eu acho que continuo vendo isso como uma unidade né sim eu também acho eu também acho por mais que queiram essa coisa de separar as carreiras mas não conseguem eles não conseguem né eles não conseguem não tem como e toda vez que se tentou esse caminho toda vez que se tentou esse caminho de separar a vida dos dois não deu certo não deu certo pegou mal o fandom digeriu mal não dá não dá quando eles tentaram fazer isso na série na quarta temporada e também não deu certo não existe a história você tem que entender de uma vez por todas que os dois juntos é muito mais vendável do que os dois separados sabe isso ela deu uma entrevista pra pra The Irish Times também que aí ela deu uma entrevista pra The Irish Times também que engraçado que essa entrevista da Vene de Feira ela deu em outubro e aí em novembro ela deu uma entrevista pra The Irish Times e aí ela fala uma coisa que é aí você fica gente qual das duas né é a é a Catrina e aí ela fala que tem sempre uma parte pequena isso de ser famosa né de estar famosa que sai da linha assim que é uma parte muito mas que nem vale a pena falar sobre isso que isso vem com qualquer coisa da vida que tem a parte ruim ela nem fala dos fãs em questão mas ela fala que é melhor nem vale a pena mencionar como uma pessoa fala isso e aí deu uma entrevista falando todos os detalhes ou não vale a pena mencionar ou você conta todos os detalhes ou você coloca como um ponto né de pauta mas isso aí a Cat é perdida completamente no personagem ou ela é uma pessoa aberta né porque ela diz que ela não também tem isso I'm a very open aí depois você vê uma entrevista dela lá antiga várias né dizendo que ela é muito privada então assim ou ela é aberta ou ela é privada ou ela é privada então assim a gente vê ou ela quer proteger a privacidade do filho ou ela vai falar ou ela quer falar sobre ele isso em toda entrevista ela fala hoje ela fez uma live e ela falou toda hora ela falou da criança então assim quando você não quer falar de uma coisa você não fala gente sobre isso sobre isso Flávia e Ivone quem está ouvindo a gente eu tenho a opinião de que se não houvesse o jugo da narrativa a necessidade da narrativa a Cat não seria uma pessoa privada porque ela não é ela gosta de compartilhar os pensamentos dela as opiniões dela ela gosta de compartilhar os gostos dela o que ela está assistindo eu acho que se não houvesse a narrativa a necessidade a obrigação contratual que seja de seguir aquilo ali ela seria aí sim uma pessoa aberta aí sim uma pessoa não privada é o meio que a gente falou no disquecimento passado ela não é uma pessoa privada é uma pessoa que esconde as coisas é uma pessoa que tem segredos é diferente é diferente você ter você ter uma parte da sua vida que é escondida que você não pode mostrar ou você ser uma pessoa que se mantém privada são duas coisas diferentes e quando você sabe do mundo de vários famosos que você vê que conseguem manter a privacidade e não precisam ficar em toda entrevista falando ah, porque meu filho faz isso porque aí aconteceu isso porque eu moro eu fico entre Londres e entre Glasgow e entre Los Angeles agora já enfiou Los Angeles também no meio aí você pensa gente, ela fala os mesmos lugares e o Sam também finge exatamente então essa última agora do final do ano pra cá foi aquela coisa né é então assim os lugares que ela aparecia ele aparecia logo depois e aí ele vai e tem a cara de pau dizer ah, eu nunca vi a criança isso e aí também ele fala ah, ela é como minha irmã e aí ele também nunca viu a criança ou seja é muita contradição gente ou eles são muito próximos igual irmãos como eles gostam de dizer ou eles são distantes eles gostam de manter as duas coisas e isso não dá é contradição não bate toda promoção de Outlander toda promoção é ele se provocando na frente das câmeras e você não vê isso você vê a brincadeira com os outros atores também um com o outro e tal nessas peças publicitárias mas os dois a Cat e o Sam eles se provocam e é um provocar de intimidade é natural aquela história que ele diz ah, você gostou que eu tenho minha boca pequena porque ele diz que ela fala demais é uma coisa muito de marido e mulher minha gente marido é que fica que a mulher fala muito eles ficam brigando igual casal casal já antigo e agora fica um casal antigo casal velho mesmo isso eles ficam eles ficam se provocando o tempo todo você vê que isso é coisa de gente que tem muita intimidade que sabe muito onde pegar pra poder provocar que sabe o que falar na hora que falar é muito isso porque quem assiste as entrevistas deles todas desde o início vê isso muito claramente isso não muda não muda não adianta que as pessoas falam ah, eles estão mais distantes gente, não estão não estão de jeito nenhum quando eles mostram quietinhos e aparentemente pro mundo estão distantes porque estão muito juntos não entenderam não entenderam só tem não exatamente exatamente e assim não fazem questão de esconder não tem uma outra coisa de entrevista também que ela adora ficar repetindo e principalmente nessas entrevistas de Belfast de promoção de Belfast ela está repetindo direto que ela fica falando que o lar dela que a casa dela é onde o filho e o husband né estão sempre husband essa palavra sempre husband hoje foi partner né ela deu uma variada hoje alusou os dois é mas assim ela fala isso direto e isso é uma alusão clara e direta a Claire né que a Claire e Jamie ficam falando que o outro é o lar né e isso tem tem vídeo promocional da série que ela brinca né falando que ela é como uma cigana e é o Sam que fala que você encontrou aqui e toca nela toca na mão dela isso é íntimo isso é íntimo e você vê no vídeo que pegou ela de surpresa ela ficou assim tipo é e ela fica assim ele fica você encontrou o lar aqui com a gente né aí ela quer ela quer ficar falando agora em toda entrevista sobre isso aí eu escuto a entrevista eu leio eu fico na minha cabeça eu fico ah Catina não mete essa é é interessante né realmente o lar é onde o outro tá né quando o outro tá em Paris ela aparece em Paris também quando o outro tá em Los Angeles o outro tá passando em Londres ninguém imaginava porque aquele rapaz estava no verão inteiro aparecendo tanto em Londres né ninguém sabia imagina né porque de repente a pessoa tem uma casa tem uma casa em Londres tem uma casa em Glasgow tem uma casa não sei é a coisa é ela começa a falar exatamente é tudo igual é uma militana é igual é é igual os lugares que vão viajar assim eles vão para os mesmos lugares também eles não tem criatividade eles têm dinheiro poderiam ir para qualquer lugar mas eles vão para os mesmos lugares exatamente porque pegam para o outro é a promoção tem a promoção também e aí são as camisetas que usam parecida igual os tênis assim exatamente as coisas que eles pegam assim que só eles né isso e as pessoas acham que só contratando detetive particular conseguem ver essas coisas nem como as pessoas não conhecem a internet né e outra coisa eles chegam as localizações o tempo inteiro né principalmente sim né o tempo todo dá a localização né que aí é menos né mas assim não adianta porque assim sem dar as localizações você vai atrás né pegou a localização tudo bem daqui a um tempo aparece ela lá num compromisso oficial ou então mais lá na frente ela diz numa entrevista que talvez ela tava não sei aonde aí vocês já sabem precisa de detetive então minha gente igual igual Paris né tipo o homem praticamente implorou pra tirar foto com o papão em Paris pois é pois é no dia seguinte quem aparece em Paris exatamente eu tentava eu tentava colocar a roupa de Jamie Fraser e sair estilando nas ruas pra o pessoal poder exatamente exatamente porque tem isso eu falo muito isso pras meninas todas eu falo gente sempre é reconhecido quando ele quer ser reconhecido quando ele quer passar de percebido ele passa ele bota o bonézinho na cabeça dele tampa aquela careca loura dele o homem vai volta de Londres Los Angeles de Glasgow ninguém vê mas quando ele quer aparece uma foto com o fã ele é reconhecido pra poder mostrar onde é interessante sempre assim é aqui na Europa a quantidade de louro alto de olho azul que tem isso que eu falo é impressionante é impressionante inclusive qualquer dia desse eu vou pedir permissão ao menino que vende congelado que vem aqui em casa que ele parece muito com cem vou pedir permissão pra tirar uma foto dele e postar pra vocês verem ele é único se você assim olhar na rua você vai ah meu Deus me dá um autógrafo e tudo ou seja ele quando cem se ele quiser passar desapercebido ele passa ninguém vai notar exatamente ninguém vai notar mas quando ele quer ser reconhecido ele faz por onde né ele faz por onde ser reconhecido é isso e aí você vê pipocar a foto com fã e como é que você o cara tá um tempão em Los Angeles como ela tava também agora né apareceu uma foto com fã por que que não apareceu porque ele não quis que aparecesse porque quando ele quer ele sai pra correr aí e acontece dá pra pegar e ver que ele que ele tava não sei aonde aí já marca o lugar e pronto então tem muito disso gente não é nada nenhum bicho de sete cabeças não isso aí é é fácil de pegar é óbvio que assim é ontem ou anteontem até teve uma situação no Twitter eu acho que a Ivone também já passou por isso porque a gente tem coisas que a gente fala nas entrelinhas mesmo não é pra abrir sim pra falar abertamente e aí vem gente reclamar que vocês estão falando em código e tal e a gente fala olha não tem coisa que não dá pra falar tem coisa que você precisa estar integrado no fandom pra saber exatamente não tem como você pode chegar de paraquedas isso não tem como você chegar de paraquedas querer saber tudo porque você não vai conseguir entender entender quem é quem no fandom você precisa entender alguns acontecimentos antigos pra você poder entender o que está acontecendo agora os movimentos padrões que eles têm pois é pois é não adianta e tem coisa que a gente não vai poder chegar lá no Twitter e falar e explicar olha porque aconteceu isso aconteceu aquilo é muito complexo pra você ficar explicando tudo e o Twitter não permite isso exatamente muito complexo e aí a pessoa chega às vezes e fica porque vocês falam nas entrelinhas mas gente não dá eu sempre digo participem de grupos vão para os grupos participar no Twitter a gente comenta coisas a gente brinca e tudo mas a gente conversa mais nos grupos e é interessante como as pessoas acham que realmente a gente não tem mais nada na vida ninguém tem vida que a gente vive de viver em função deles ou de querer saber da vida deles e de tudo mais muita coisa assim é absurda pelo contrário todo mundo tem muita coisa exatamente essa é a mesma que a gente encaixa exercendo o nosso santo direito de ser fã exatamente a gente está está exercendo um direito que a gente tem é uma coisa tão boa eu sempre digo enquanto for divertido enquanto for saudável enquanto for causar em você mais prazer do que a perreio do que a irritação então fique e aproveite eu me divirto tanto menina eu morro de rir no Twitter pois é principalmente quando o trabalho está assim no topo sabe nas alturas e tudo ou então o curso que eu estou fazendo eu estou fazendo o curso de fitoterapia como tem muita coisa para eu parar aí vou para o Twitter morro de rir morro de rir porque eu vou não vai fazer você descontrair mesmo isso é para isso com suas amigas você faz amizades o que mais tem nesse mundo isso é uma coisa que é para ser valorizado é as amizades que se faz maravilhosas eu fiquei assim essa semana eu estava vendo um encontro das meninas do CIS também estava vendo umas meninas que se encontraram do Porchat em São Paulo coisa mais maravilhosa do mundo você encontrar quando eu fui no Brasil mesmo tem Silvia que é do meu grupo que é de Recife que assim é uma das minhas melhores amigas Silvia é tipo uma amiga e irmã mesmo e a gente se encontrou que coisa boa que é se encontrar e agora na Conde Paris vai um monte de gente legal e a gente vai se encontrar lá e a gente vai se encontrar lá vai ser uma maravilha sabe eu estava dizendo as meninas eu nem ligo eu quero muito que um dos dois vá sem o Kate ou os dois se for possível que vá por conta das meninas que não viram e estão indo pela primeira vez mas para mim já vai valer muito pela amizade por encontrar as amigas que eu fico e que continuo fazendo é onde você consegue compartilhar de uma coisa que você gosta e que nem todo mundo que está na sua vida entende e aí você encontra pessoas que entendem aquilo onde você pode falar abertamente exatamente olha esse tempo que eu estou no CSI o tempo de grupo da gente muita gente perdeu pai muita gente perdeu mãe exatamente muita gente perdeu gente que amava na família e tudo e que pessoas que ficam doentes exatamente gente que fica doente gente que precisa de ajuda gente que sai do emprego gente que vai para o emprego gente é tanta coisa acontecendo na vida da gente e a gente vai se apoiando que eu sempre digo eu não sei o que seria de mim mesmo na minha vida se não tivesse o meu grupo de apoio se não tivesse minhas amigas se o pessoal não estivesse lá para me ajudar quando minha mãe partiu para dar uma força e se a gente não estivesse lá para apoiar umas as outras segurando a barra e as duas das outras isso é o que vale isso é mais importante do que qualquer outra coisa então assim por isso vale a pena eu digo sempre se tivesse que ser bloqueada por ante por qualquer coisa ou que falassem mal de mim ou que dissessem um monte de coisa inclusive que eu abrigo as pessoas que chipam a chipar que é a coisa mais mais fácil do mundo você obrigar um chip a chipar eu aceitaria eu aceitaria tudo de bom grado se me dissessem antes só pelo privilégio de poder ter na minha vida as pessoas que eu tenho concordo com você muito todo o hate que a gente recebe o que falam de uma iniciação no chip que é feito a pessoa entra e aí você a chipalização isso parece que botaram uma arma na cabeça e mandaram entrar no grupo exatamente do apoia-se que a gente obriga as pessoas a estarem ali não exatamente o que sai da gente é uma seita a gente no cia-sai é uma seita pois é enquanto o Catriona enquanto o Catriona e o Sam derem motivos pra gente chipar a gente vai chipar e até quando eles pararem de dar motivo a gente vai continuar chipando também fica tudo bem eu digo eu deixo de ser fã dos dois se eles virarem fascistas e não tem mais jeito nada se tivessem falado que votou no Bolsonaro eu deixava de ser fã na hora na hora na hora mas que Deus não me deixe ter esse trauma porque assim eu fui fã do Menudo minha gente então assim muito fã do Menudo meu Menudo preferido era o Roy o que é que acontece o Roy postou nas eleições uma foto com o Bolsonaro eu o menino deixei de seguir e tudo enquanto eu lembro do Menudo eu lembro só dos outros quatro eles não lembram mais aí é difícil se eles dois começarem a virar fascistas aí eu deixo minha gente não só deixo de shippar como eu deixo de gostar também completamente não assisto mais nem a série mas ainda bem que tá longe disso né os dois têm pensamentos bem diferentes isso então nisso a gente tá salva e a gente vai continuar então não tem e parece aí a gente teve três né dessa temporada né e parece que o contrário das teorias aí de que não teriam cenas hot né e que eles não se importariam cadê o acrílico a gente viu que vai ter vai rolar aí vai tá rolando porque me prometeram um acrílico né eu tava esperando também pra acho que o filme aquele né também né disseram que ela não ia nem encostar nele nem chegar perto ia ter a dubleça ó eu tô esperando as cenas de bastidores onde vai mostrar a computação gráfica de como foi feita as cenas tô esperando e foi bem pois vamos ver e parece que vai ser bom é e pelo menos o trailer foi muito bom eu achei o sexto livro é o meu preferido particularmente então eu tô bem ansiosa maravilhoso o livro é maravilhoso eu adoro esse livro é mesmo sendo oito episódios é pelo que tá dando pra ver parece que promete prometem aí os episódios é então a gente tá bem ansiosa aqui pra assistir e inclusive analisar todas essas cenas a gente pode fazer depois analisando as cenas da sexta temporada dizer o que a gente achou porque tem muita gente também que tem essa né de reclamar antes de assistir tem gente que já tá reclamando e nem viu ainda eu falo gente espera pra ver pra depois reclamar gente calma exatamente vamos acalmar as críticas aí porque a gente não assistiu então vamos esperar a quinta temporada todo mundo meteu o pau antes de assistir foi uma temporada muito boa pelo menos na minha opinião eu acho que vai ser bem dinâmica essa próxima temporada eu espero que seja bem dinâmica pelo que eu tô vendo do trailer e sofrida né todos que tão botando vai ser dinâmica e vai ser sofrida também e eu acho que vai vai ser bom eu acho que uma coisa boa também pra Outlander agora é toda essa exposição né ele tem que também aproveitar isso tudo e disser também com a história do Whisky com tudo porque isso tudo volta pra onde né pra onde quando se a série a série né então eu acho que vai abrir portas pra nomeações né eu espero que também acho eu acho também eu acho eu acho que o nome dela agora sendo bem recebido nesse meio de premiações eu acho que pra série é bom porque pode abrir um caminho pra um M da vida né antes de assistir isso aí antes de assistir a sexta temporada eu já tenho certeza que Cat mais uma vez vai entregar tudo né vai entregar tudo em questão de atuação pelo trailer pelo aquele queixinho dela que treme você já fala assim já perdi aqui pra ela né é e depois do nome dela ventilado em Hollywood da maneira como tá sendo ventilado com uma provável muito muito provável a indicação lógica não é se surpreender uma indicação ao M não ela entra definitivamente pra esse radar exato eu espero eu espero que olhem né bastante a série né e que as premiações é e que as premiações mais locais né também as do Reino Unido também olhem pra Outlander né porque Outlander traz um um turismo né muito grande sempre trouxe muito turismo pra Escócia sempre tem um impacto positivo né no país então assim não entendo muito as premiações do Reino Unido quando Outlander não entra né não consigo entender exatamente é vem muito dessa questão do do poder e do lobby todo que é feito mas agora com o nome dela e com até com o nome do Sam sendo muito bem falado aí no meio até dos negócios e tudo eu acho que isso pode abrir também realmente as portas percebem mas é o que é interessante esse nome ao que parece a Stars entendeu né enfim porque existe dá pra notar uma diferença na campanha na publicidade da sexta temporada eles estão liberando um material todo dia totalmente tem um material novo interagindo interagindo enfim enfim eles perceberam a gente só pediu isso né a gente só queria isso nada de mais quatro anos né gente é exatamente e agradeçam a Cat agradeçam o desempenho da Cat em Belfast porque isso tá fazendo com que ela fale de Outlander em lugares em nichos que não conheciam então assim deixem essa mulher dirigir um episódio ah mas agora ela vai dirigir eu duvido que ela não dirija se ela não dirija na sétima temporada ó duvido agora ela vai dirigir depois disso é todo e uma outra coisa que eu acho importante minha gente também interessante a movimentação o caminho que você está tomando né o caminho dos negócios que ele está tomando é uma coisa muito inteligente é uma atitude tão inteligente porque a gente sabe que séries premiações tanto para séries quanto individuais elas não não seguram financeiramente uma carreira até o fim é uma profissão de alto risco profissão de artista em qualquer lugar do mundo é uma profissão de alto risco quantos artistas atores atrizes a gente não conhece cantores cantoras que tiveram o auge do sucesso tiveram tanta coisa e depois acabaram a vida de uma maneira muito longe do que viveram quanto a gente não conhece então assim eu acho interessante ele está investindo em outras coisas são coisas que outros atores estão fazendo também ele está curtindo um barato nisso né Ivone ele falou recentemente que ele está muito empolgado com esse momento de vida dele empreendedor sabe isso eu acho muito importante fazer isso porque são portas que você tem que abrir e tem que manter abertas porque você não sabe quanto tempo você consegue papéis por quanto tempo e tudo uma indústria muito cruel isso e a pandemia agora mostrou como pode impactar uma pandemia pode impactar frágil né é tudo muito frágil é muito difícil então realmente ele é muito inteligente de trazer isso e é muito interessante esse caminho que ele vai eu acho muito legal também e dá pra ver que ele gosta aquele tipo de que ele fez que ele falou é bem legal a gente tem que admitir que são uma pessoa muito emocionada né o Sam é emocionadíssimo né com qualquer coisa todo todo a gente se empolga a gente quer tudo que a gente vai fazer a gente já fica empolgada é vou plantar uma árvore ai meu Deus com a minha árvore ali a semente pega ali a casa é isso é o Sam é eu conheço gente que é de toda tudo que a gente vai fazer é empolgação é ele é assim e aí ele sente super empolgado ele tá ótimo também eu acho ótimo também eu acho eu espero que assim as pessoas que estão ouvindo a gente né entendam que é é possível a gente é ser fã né gostar tanto deles né enxergar todas essas qualidades admirar admirar e também enxergar quando eles pisam na bola quando pisam na bola a gente fala mesmo exatamente e isso isso tem que ser com as pessoas na nossa vida também né também quando tem um amigo um filho um namorado pai mãe a pessoa erra você vai ficar passando a mão na cabeça o tempo todo você fala tem que falar olha isso aqui não foi legal não gostei achei que foi desnecessário é a mesma coisa gente é uma relação que a gente não conhece pessoalmente mas a gente tem o direito de falar assim a gente as pessoas acham que você só tem o direito de ser fã pra poder adular né pra poder falar coisas boas e tá sempre só elogiando mas não é só assim eu acho muito eu acho muito preocupante essas pessoas que endeusam né tudo eu vejo eu acho muito preocupante eu tenho visto isso muito de meninas como a gente já falou muito novinhas né e é preocupante isso porque são meninas bem novinhas porque é a idealização né a questão da idealização isso idealizar é a mulher maravilha que não erra nunca que não vai errar nunca e assim daqui a pouco aí pode cair tudo pelos ares e aí é uma decepção muito grande então é bom você saber que as pessoas erram porque você quando acontecer tipo fez alguma coisa você já fica ela é humana né acontece você não endeusou a pessoa pra decepcionar esse ponto né então é importante também ter essa noção né isso é muito importante acho que é isso acho que a maturidade também traz isso de você ver que seu ídolo pode errar que não vai ser ele não vai salvar o mundo né tem muito isso de achar que o ídolo salva o mundo aquela pessoa que você bota ali naquele pedestal que não erra nunca e não é não é assim vai errar e tá tudo bem né você vai seguir sua vida e o ídolo segue a vida dele também não tem exatamente as pessoas questionam muito a gente né Ivone porque elas dizem na cabeça delas que a gente sendo chique a gente não pode admirar a Katrina porque a gente chama ela de mentirosa então não pode as duas coisas não pode gente não é assim que funciona eu acho que essas pessoas nunca na vida nunca né pensaram ou disseram pra mãe que a mãe mentiu ou que o pai mentiu ou que o filho mentiu ou que o marido ninguém mente né não ela jamais mentiria desse jeito imagina é é aquela coisa não 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 entendo e outra coisa eles tem que entender que o que a gente diz né em relação a eles é o nosso ponto de vista isso não vai impactar a vida deles né não efetivamente e nem a vida delas né também efetivamente sim não vai mudar o que elas acreditam elas podem continuar acreditando no que elas acreditam e tendo a opinião delas e podem deixar com que a gente tenha a nossa opinião porque o que eu falo você não vai ver nem você nem a gente indo em contas de fãs da Katrina ou de antes ou de falar ou ofender porque a pessoa pensa diferente pra gente você não vê a gente sim verdade a gente só pede que as pessoas também não façam isso com a gente exatamente a gente não tem uma tendência masoquista né de tá procurando coisa pra ler coisa que a gente não concorda né imagina acordei acordei e resolvi que eu vou seguir Bolsonaro aqui porque eu quero ver o que ele fala acordei hoje que a gente sofre não não adianta gente não adianta não eu não concordo com isso eu não vou seguir e tudo bem quem segue e quem concorda e acha legal aí você segue o que você acha legal ler se você não acha legal se você vai ficar lendo aquilo pra atacar só atacar só atacar só falar mal é a mesma coisa de você ficar ouvindo a gente aqui mais de uma hora falando pra depois lançar um texto de duas páginas falando mal olha o tempo que você perdeu de mais de uma hora pra poder ouvir o que a gente tá falando de complicada já basta a vida pra que você tá procurando coisa né pra você odiar pra você falar mal né pra você meu Deus do céu usa essa energia pra outra coisa vai respirar vai pra uma árvore ajuda né aproveita é a mensagem principal é essa essa a mensagem principal é essa não odeiem ninguém de graça assim se você não gosta procure não ver e aí você não sofre porque ficar procurando sofrimento na altura do campeonato a gente tá entrando no terceiro ano de pandemia a gente tá já assim pelos tubos né de coisa ruim acontecendo e aí você vai procurar mais uma coisa pra te aborrecer não faz sentido é e se cada um ficar no seu cantinho né postando suas coisinhas e curtindo aí todo mundo fica em paz todo mundo fica em paz todo mundo fica feliz né exatamente não precisa vir no nosso no nosso youtube no instagram no twitter pra xingar pra falar mal pra dizer isso fazer acusação não adianta eu já disse pra uma uma vez eu tenho certeza que sem que eles têm advogados né então assim se eles estiverem se eles estiverem incomodados com um determinado fã que tá fazendo isso eles reúnem as provas né e entram na justiça contra um determinado fã eu falei eu falei isso no ano passado eu falei gente se é porque como veio muita gente pode ter acontecido com você também mas como veio uma quantidade enorme de pessoas dizer que o recado foi pra gente especialmente pra gente eu falei gente pra gente não foi a gente tá aqui senão já tinha rolado um processinho gente se a gente tivesse feito alguma coisa que nunca chegou a nada até agora nem o box chegasse ao ponto de ofender dessa maneira já tinham procurado já tinham processado se a gente tivesse feito alguma coisa de errado como as pessoas gostam de dizer que a gente faz coisas muito erradas que é um crime o apoia-se é um crime que a gente gente não é não é tudo legal tudo ok a gente não mente lá dentro com as pessoas ou faz lavagem cerebral como a gente diz não tem nada disso eles entram por livre espontânea vontade ajudam por livre espontânea vontade saem por livre espontânea vontade e tá tudo bem é isso é isso como uma vez a Isadora do grupo da gente tava dizendo que é do jeito que as pessoas falam parece que o CSI é a união soviética do chip eu nunca mais vou esquecer dessa frase é um livro não falam né porque tudo é comunista a gente é essa parte horrível gente Sam e Katrina vão continuar com as suas contradições não vai parar não vai acabar agora naquelas machelas de Paris não saem nem tão cedo de jeito nenhum vai continuar mas eu acho que vocês deveriam colocar como capa desse podcast aquela foto das máscaras vou botar vou botar boa sugestão boa os mascarados começaram e mascarados vão continuar as máscaras que não caem as máscaras não caem acho que é um bom título pro episódio inclusive vou vou adotar o título do episódio então é isso gente não adianta não não adianta pense um pouco nesse lado de que se realmente quem está quem está fazendo qualquer coisa que seja ilegal que seja invadir a privacidade deles isso vai ser tratado de maneira oficial e legal eles têm advogados aí atrás pra processar quem tiver que processar e a gente sabe de parte do fandom que aconteceu isso né que pessoas que nem shippers são assim então pra vocês verem não é só o lado das shippers que pegam e uma outra coisa também vocês vejam a gente tem consciência tranquila de que a gente não fez nada disso e que eles não teriam como processar a gente porque a gente não fez nada disso mas a gente tem como processar uma pessoa que está acusando a gente de fazer alguma coisa que a gente não fez e é exatamente uma vez eu disse isso no facebook pra uma senhora que estava lá e disse pra ela eu disse olha eu posso eu tenho aqui os prints de todas as coisas eu posso me processar por isso que a senhora está me acusando de fazer então a senhora vai ter que provar que eu fiz existem acusações por aí que são muito perigosas e a gente vocês não pensem que tudo tudo sai tudo a internet terra de ninguém não porque já existe P.O. tá a gente está vendo porque existem coisas que são criminosas delegacias de crimes cibernéticos exatamente não é chegar abrir uma conta de instagram sair printando coisas sem contexto dizer que foi é isso é isso é aquilo e ficar acusando e usando um monte de palavras erradas e achar que isso vai sair impunemente que não vai a gente está que endereço de IP é uma coisa muito né difícil muito difícil de descobrir quem é que está fazendo aquilo exatamente e que a polícia também não tem como fazer as coisas não é interessante exatamente exatamente então assim nenhuma de nós aqui por mais que existam os nomes o CSI e o CIS Brasil todo mundo conhece as nossas caras todo mundo sabe quem somos onde estamos onde moramos assim que país em qual lugar então assim a gente bota a cara aqui pra bater mesmo que a gente sabe que não está devendo nada a ninguém a gente vai continuar porque não estamos fazendo nada de errado e é isso não adianta vir com umas acusações que não tem cabimento porque não são verdadeiras se fossem as providências teriam sido tomadas inclusive um bloquizinho básico já teria rolado e até hoje não rolou tanto a Ivone nunca foi bloqueada como a gente também não isso mesmo continuamos todos de boa e tudo mais não tenho nenhum tipo de discurso de ódio marco eles pra discurso de ódio qualquer tipo de coisa muito pelo contrário a gente apoia a gente torce a gente quando tem alguma crítica a gente compra ingresso a gente vai lá já compra o uísque a gin vai a com como você vai agora em Paris como você já foi a outros também fica do que lute porque é gin é uísque é tudo eu espero que agora é tequila o fígado que lute nós vamos embora é o fígado da carteira isso também a gente a gente vai dando dinheiro e vai comprando e é revista e é tudo filme a gente vai no cinema pra assistir a gente divulga porque acham que não mas a gente faz um trabalho enorme de divulgação das coisas deles muita gente conhece e fica sabendo de muita coisa porque a gente tanto a Ivone quanto a gente como outras páginas de fãs tanto brasileiras como lá de fora também o trabalho que as páginas de fãs fazem é muito grande de divulgação isso é feito de maneira gratuita é com certeza e a gente como legendar as coisas porque as pessoas tenham acesso às entrevistas aos episódios a tudo então tudo é feito de maneira porque a gente gosta deles porque a gente quer apoiar não ao contrário né então não confundam as coisas assim não é porque a gente é chipper que a gente não é fã e é o que a Ivone falou a hora que a gente deixar de ser fã a gente vai parar de fazer qualquer coisa porque não vai fazer mais sentido se a gente tá aqui ainda porque a gente continua sendo né imagina você odiar duas pessoas e chipar bem fulano e eu desficando polícia estou chipando não foi existe existem pessoas no fandom que hoje só estão no fandom pra odiar tanto os dois quanto a série né eu fico impressionada estão pela fofoca estão pela fofoca porque tem o grupo da fofoca e pela maldade porque só falam mal dos dois o tempo todo e só falam mal da série então assim aí é melhor você não acompanhar porque que você assiste uma série que você não gosta eu só vejo que eu gosto é se eu começo a ver pra ver uma coisa que não gosta eu não sei eu também não entendo você vai perder um tempo da sua vida uma hora que seja de um episódio pra poder assistir um negócio engajar num negócio que você não gosta hoje em dia então com a oferta que tem de série por aí tem tantas e tantas e tantas são infinitas tantos streamers tanta coisa pra você assistir pra que que você vai perder tempo com um negócio que você não gosta mais só pra falar mal não faz sentido e outra coisa tantos atores e atrizes pra você ser fã pra você gostar porque é que você fica figurando dois pra odiar né exatamente então é o que eu sempre falo dentro do CIS e eu acho que a Ivone também já falou aqui fala também a hora que você eu falo isso sempre quando eu vejo que tem alguém com muita raiva das coisas que tá acontecendo que ficam parece que tá maltratando mesmo aquilo que ele tá fazendo mal muito grande eu falo gente se tá fazendo mal dá uma afastada para de olhar dá uma sabe vai respirar outras coisas vai curtir dentro do apoio a si mesmo a gente a gente tem várias outras coisas a gente tem clube do livro a gente tem um grupo de doramas porque as meninas se apaixonaram resolveram fazer um grupo para conversar sobre doramas então acho que estão quando ficam muito de saco cheio das coisas que estão acontecendo elas vão pra lá conversam sobre doramas e tem aí o grupo de séries e filmes para você ver outros filmes para você falar sobre outras coisas então tenta fazer outra coisa do Oscar a gente tá debatendo os filmes que provavelmente vão entrar aí na educação então tem várias outras coisas para você fazer então procura outra coisa não fique concentrando não no que tá te fazendo mal nessa aí a gente fala de tudo na vida tudo 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 a gente fala tudo que a gente gosta todas as séries todos os atores todos os livros isso exatamente ela só não pode ficar falando muito do meu marido porque senão a peixeira voa mas aí não pode não pode muito não a gente inclusive Ivone a gente não fala dele tá muito bem a gente nem vê The Crown inclusive a gente nem aceita pra não dar problema pode ver quando chegar a parte dele você fecha os olhos aí você só tá bom tem que ver vai poder prestigiar o trabalho dele né minha gente é pois é porque senão o próximo trabalho é sensacional amolando a peixeira né é pois é exatamente então existem várias outras coisas e se tiver te fazendo mal vai procurar outra coisa mas não fica concentrada numa coisa pra jogar hate ou pra ficar estressada amagoada esse é o recado mais importante assim a gente tá um tempo falando mas é cultivar as amizades dentro do fandom é se divertir rir porque a gente ri muito das coisas a gente debocha deles não é deles né entre aspas mas as situações que eles se colocam o tempo todo a gente morre de rir das coisas da cara de pau dos dois como a Ivone mesmo diz os meliantes né são muito cara de pau com esse solado de pau a gente morre de rir e a gente se diverte e a gente admira faz tudo isso ao mesmo tempo então essa é a essência de The Fan eu vi também muita gente se apegando muito à entrevista e com muita raiva por causa da entrevista vamos tentar é isso que a gente quis fazer aqui a entrevista parece que foi algo muito isolado e com um propósito então vamos esperar não se apeguem tanto ao que ela falou assim para levar tanto ao pé da letra para ficar com tanta raiva a gente critica analisa mas tem que deixar também porque também se você ficar com aquela mágoa no coração assim acaba fazendo mal então vamos tentar esquecer deixar um pouquinho de lado e falar das outras coisas vamos ver quanto tempo de promoção de Outlander a gente vai ter porque eu não sei o homem está na Nova Zelândia parece também é outra coisa que é misteriosa para caramba não disse que não chegou antes ia fazer live tudo de Natal estava querendo se mostrar e de repente acabou tudo não fez live foi na encolha você já sabe que a internet de inglês acompanha eles para todo canto então eles vão para a gente vai atrás tem isso também e as leis as leis principalmente as leis isso as leis são duras e dependendo depende de onde eles estão agora estando em Los Angeles onde eles estão sempre acompanham os dois as leis sempre acompanham exatamente a gente vai acompanhar aqui e provavelmente aí falar sobre muito ainda sobre premiações de Belfast e esperamos uma promo boa de Outlander vamos você sim que a gente não tenha muitas pedras no caminho né a gente está próximo da indicação do Oscar a expectativa toda é pela indicação parece inestabilável e meninas comemora a indicação como vitória porque ganhar realmente o Oscar aí já não é a realidade tem outras atrizes é num não 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 mas num quesito parecem a frente né da Cat para ganhar mas a indicação é muito 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 a indicação é importante estamos todos e ela é marcante para a carreira dela né ela ela com certeza vai ficar muito feliz vai ser muito muito significante isso que dia vai ser Ju é importante para tantas pessoas né minha gente porque é para que ninguém desista né porque quando a gente imagina a trajetória dela né que já começou bem depois isso é uma lição para que ninguém desista está muito evidente que ela quer né Ivone ela quer essa indicação é e torço para que consiga de fato também esperamos que consiga que dê tudo certo aí então muito obrigada as duas Ivone valeu por ter vindo para você aí até que está tarde já e você veio com a maior boa vontade de conversar com a gente eu que agradeço o fuso funcionar né para dar tudo certo então muito muito obrigada eu acho que é muito de muito valor ouvir uma pessoa de fora do CIS aqui nesse momento e que está no fandom há tanto tempo que tem uma visão tão ampla né de tudo que acontece e muito obrigada por ter vindo a gente espera que tenha uma vez eu te agradeço porque você me diverte muito me diverte muito com os seus posts eu que agradeço eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui de estar conversando com vocês falando um tema que a gente gosta tanto e tudo e é o que eu digo a gente está aqui exercendo o santo direito da gente de ser fã e isso é muito bom isso é muito divertido isso é muito leve né eu sempre digo essas experiências de leveza de diversão de sintonia são coisas sem preço isso não tem preço isso não tem dinheiro que pague não tem hate não tem experiência negativa que consiga se sobressair a isso é uma experiência muito grande agradeço muito 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 por estar aqui muito muito e vou continuar e vou continuar brincando no Twitter com todo mundo lógico é isso a gente está aqui para isso mesmo e a nossa resiliência como o outro dia falaram para a gente nossa vocês são muito resilientes de continuarem aqui então vamos continuar sendo resilientes a gente continua ela pode falar várias vezes que ela acha que todo mundo é louca que toda a gente é louca mesmo então todo mundo é louca inclusive ela então estamos ali vamos embora né aquela tem colocada e que a minha loucura seja perdoada porque metade de mim é amor e a outra metade também é outra a gente só está aqui por causa principalmente do amor né então é isso muito obrigada valeu até a próxima valeu gente beijo beijo bom jantar tchau 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 Obrigado.